Saudações, jovens combatentes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas das apostas da Netflix que vai agradar e empolgar os fãs de filmes de ação, os fãs de nostalgia, e isso inclui uma série com o Arnold Schwarzenegger. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. A onda de nostalgia não para na Netflix. Depois do sucesso absurdo com a série original Stranger Things, a plataforma acabou comprando a série Cobra Kai e trouxe algumas outras produções pra brucutu nenhum botar defeito. E isso inclui o filme O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, que é considerado por muitos como um dos melhores filmes já feitos de todos os tempos. Pensando em atender os fãs de Arnold Schwarzenegger, que já está com 73 anos, a plataforma encomendou uma série de espionagem que promete ter muita ação e humor. A série contará com Arnold Schwarzenegger e Mônica Bárbaro nos papéis principais, e eles serão respectivamente pai e filha. O plot dessa série será mostrar eles lidando com a revelação de que na verdade eles não se conheciam e estavam sendo usados em segredo como agentes da CIA. Olha que coisa maluca. A série deve mostrar um contexto global, o Arnold será o produtor executivo da série, que promete ter oito episódios com uma hora de duração. Essa série ainda não tem nome definido nem a data de início das gravações. A série promete ser o primeiro trabalho de Arnold Schwarzenegger para uma série de TV. Sim, as séries nos canais de streaming são consideradas também séries de TV. Saindo um pouco desse contexto, a Netflix também encomendou um filme com o astro Jean-Claude Van Damme, o astro belga que fez muito sucesso nos anos 80 e anos 90, com o Grande Dragão Branco, Time Cop, Kickboxer, Duplo Impacto, Soldado Universal, Street Fighter e muitos outros filmes por aí. A trama vai mostrar Jean-Claude Van Damme como um ex-agente do serviço secreto e ele parte para a França numa missão para resgatar o seu filho, que foi acusado de tráfico de drogas e tráfico de armas após um erro burocrático que envolve também a máfia. The Last Mercenary teve a sua primeira imagem oficial revelada e o filme estreia no dia 30 de julho, que por coincidência é o dia do aniversário do ator Arnold Schwarzenegger. Ainda com o pé na nostalgia, a Netflix aposta em duas produções do universo de Resident Evil, um filme e uma série. O filme deve revisitar a trama dos dois primeiros jogos e a série deve mostrar anos depois do que aconteceu. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Já no mundo dos animes, a Netflix promete investir pesado numa série animada do universo Exterminador do Futuro, que eu também fiz um vídeo aqui no canal e o link está aqui no card. Além da estreia da quarta temporada de Cobra Kai, essas são as produções que eu mais estou esperando da Netflix. Mas agora eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês esperam dessa série do Schwarzenegger? Desse filme do Jean-Claude Van Damme? Da série e filme de Resident Evil? Desse anime do Exterminador do Futuro? Deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho